A Riot Games está fazendo um rework surpresa na MF e a partir de agora você talvez consiga fazer coisas como essa Ou essa Deixando-te um inimigo tão lento, tão lento, que eles quase não conseguem se mover Olá, tudo bem? Aqui sou eu, UCLA e estamos no PBE para falar sobre o rework surpresa da MF Então basicamente a MF hoje em dia é uma campeã que joga na posição de AD Carry Só que ela builda como assassina e a Riot está achando que isso é um problema Então o que ela vai fazer? Ela vai mudar o kit da campeã para funcionar melhor com a build de crítico Ou seja, você vai depender mais de Arco Escudo Mortal, Mata Kraken e Força do Vendaval Hoje em dia a build da MF consiste de você maximizar o E, que é essa habilidade aqui E você depende dos itens Eclipse e Manamune para ter uma ótima taxa de vitória Então só para você ter uma ideia, no ouro, a taxa de vitória da MF fazendo a build de Eclipse está com 53.6% Bem alta, principalmente para DC Já com Mata Kraken, que é a segunda build mais feita, está bem pior Então ou a Riot piora bastante essa build de detalhidade ou melhora bastante a sinergia que a MF tem com o crítico Para a gente começar a fazer outros itens Então o que ela pretende fazer? Em relação ao E, ela vai aumentar o tempo de recarga a partir do nível 2 Só que desde o nível 1, essa habilidade vai estar dando menos dano Cerca de 15% a menos de dano Mas por outro lado, essa skill vai estar dando 25% a mais de slow desde o começo do jogo Dava 40% no nível 1, agora vai dar 50% E não só isso, essa habilidade também vai escalar melhor com AP E também a lentidão que ela fornece vai escalar com AP Isso não acontecia antes A cada 100 de AP que você tiver extra, ela vai dar 4% a mais de slow Significa, por exemplo, que se você, de alguma forma, chegar em 1000 de AP ou próximo disso O seu E vai estar dando 90% de slow em área Então com certeza essa é uma build que a gente vai testar ainda hoje Então boa parte das pessoas está fazendo letalidade e maximizando o E Mas tem alguns jogadores que estão maximizando o Q com essa mesma build de letalidade E é exatamente isso que a Riot espera que você faça se você continuar fazendo uma build de letalidade Então esse é o Q dela, 2x1 Se tiver um adversário atrás, vai acertar nele também O Q funciona contra minions também, uma ferramenta para a gente Não só encaixar harass, encaixar poke nos adversários Mas também farmar, ajuda às vezes você vai pegar um minion Você bateu nele, ele toca a vida bem baixa, vai morrer Aí você dá um Q para garantir O Q está sendo modificado da seguinte forma Ele vai dar mais dano a partir do nível 2 E o cast time, o tempo que você leva para soltar ele Vai escalar com a sua velocidade de ataque Então essa mudança no Q de MF é principalmente importante no late game Isso porque muitas vezes quando você está trocando numa TF de late game Você já tem muito ataque speed e não vale a pena parar para atacar esse Q Se ele tem um cast time muito longo A mesma coisa se você está jogando de Caitlyn E você para para dar um Q no cara ou você dá um E Muitas vezes não vale a pena Porque no tempo que você está carregando animação para dar o Q da Caitlyn Você já teria dado 2 ou 3 auto-ataques e o seu DPS teria sido muito maior Ao mesmo tempo eu diria que é saudável você pegar e tirar a build de letalidade do E para o Q Já que jogar contra uma MF que te assassina com o Q é bem mais fácil de jogar do que contra uma que depende do E Que tem uma área gigante e dá um slow É basicamente uma versão melhorada do W do Kha'Zix E o W da MF, o desfilando, também está sendo melhorado Basicamente agora ele vai ter um custo de mana menor e vai dar mais ataque speed Isso faz sentido, certo? Se a gente está pensando em migrar para uma MF que depende de auto-ataque para dar dano Que normalmente são as builds de crítico E o W da MF está sendo buffado também, cara Essa habilidade para contestar objetivos e para fazer TFs é uma maravilha E agora ela vai escalar melhor com crítico, certo? Estava escalando com 20% do valor do crítico, agora vai escalar com 30% No nível 18 level 3 está dando 109 Então se vai escalar com 30 e não com 20% Em teoria você vai aumentar em 50% Ah, mas vamos esperar sair do PBE para ver se isso realmente vai acontecer Então por volta do level 14 é mais ou menos isso que você vai ter jogando de MF Volta da Rapidez, Muramana e Eclipse Vamos ver quanto de dano isso está dando hoje Então na pior das hipóteses, se for uma TF pequena Se você por acaso acertar um cara só, você vai estar causando 500 de dano com E, certo? Sem nenhuma chance de retaliação Porque ele vai estar sob um slow ali de 60% Contra dois caras, isso já vai ir para a casa do 1000 de dano E contra três, que já começa a ficar um pouco mais difícil de acertar tanta gente Mas acontece, pelo menos na duração do E inteiro Vai na casa de 1300 de dano, mais ou menos, talvez um pouco mais Então, fazendo as contas, hoje em dia com essa build de DMF você está causando contra três alvos Cerca de 1.376 de dano Perdão, 1.367 E a partir do momento que a build de letalidade com E for nerfada Você vai estar causando 1.175 Isso é uma redução de 14% no seu dano É bastante coisa Isso obviamente vai refletir quando você estiver acertando dois caras E contra um cara da mesma forma Agora, o E vai ser nerfado Mais o Q vai ser bufado O que vai acontecer nessa situação? Então, atualmente com essa build Maximizando o Q, a gente está dando 800 mais 638 Que dá 1.447 de dano E depois do patch esse dano vai ser aumentado em 20% Vai melhorar muito Então você vai estar causando 1.736 Então, em teoria você vai estar precisando menos de mana Porque o Q é mais barato que o E Mas o Q tem um tempo de recarga bem mais baixo Então você use talvez com mais frequência Agora, considerando que o seu E vai estar dando 50% de slow Ao invés dos 40% que ele dava anteriormente De certa forma a gente pode falar Que a build de letalidade da MF Não vai estar simplesmente sendo nerfada Ela vai estar sofrendo um ajuste E por ver o quão forte ela está hoje É possível que ela continue funcionando razoavelmente bem Agora a gente vai ver como é que está a build crítico hoje da MF O quanto de dano ela está causando E o quanto que ela vai dar de dano depois do rework Então estamos nível 13 com esses itens Que são itens que muitas vezes você vai conseguir fazer na sua partida de MF Fazendo a build de crítico a gente sabe Que provavelmente seu terceiro item vai ser um Gumi A gente já vai testar logo na sequência Então hoje em dia Dentro de 5 segundos Você consegue fazer esse estrago aqui Sem usar o E e sem usar o R Cerca de 3.733 de dano no primeiro boneco E 530 no segundo Isso vai dar 4.263 E depois de passar das mudanças A gente vai estar conseguindo fazer esse estrago aqui O valor deu muito parecido 4.278 Mas isso porque a gente não utilizou o R Por exemplo Que vai estar escalando melhor com crítico E também porque a gente não chegou a fazer o grande item da build de crítico Que é o Gumi do infinito Então antes do rework com o Gumi É mais ou menos isso que você consegue fazer de MF Cara, o dano aumentou muito Antes de adicionar o Gumi O nosso dano aumentou quase que em 30% E o nosso R que está dando 271 de crítico Toda vez que uma onda de projéteis dá crítico Vai ser aumentado mais ou menos em 50% Se as mudanças passarem Então vai ficar insano de forte Tchau Tchau O que acaba sendo mais interessante no caso do MF é a possibilidade de fazer uma MF AP e até talvez uma MF SUPORT, e você vai conseguir atingir valores absurdos de slow no seu E. Então tudo o que a gente precisa é de muito, muito AP. Então fizemos uma build excepcionalmente cara para testar essa hipótese de a gente conseguir dar 90% de slow com o E da MF. E o resultado é que você consegue sim fazer isso. E não só você consegue dar 90% de slow em uma área gigante, mas você vai conseguir fazer isso a cada 6 segundos. Para você ter uma ideia do que é 90% de slow, dá uma olhada no que acontece quando alguém passa em uma parede do trash. A parede do trash dá 99% de lentidão, né? Então um pouco mais do que a gente vai conseguir dar de MF, pelo menos em teoria. Você estacar, almejar e se você tiver uma Lulu de suporte, por exemplo. Na verdade se você tiver almejar estacado ao máximo e você tiver um suporte com aquafluxo, é possível que você atinja valores muito altos de AP. E aí talvez chegue perto desse slow do trash. Mas normalmente o que a gente vai conseguir fazer jogando de MF AP é dar um slow tipo o level 4 do slow do Zillian. Que é um slow de 85% e você vai ver que isso aí é bem lento. E não só o seu E vai estar dando mais slow com a build AP, mas também ele vai estar dando mais dano porque a Riot Games está bufando o escalonamento com AP justamente para o E. Então é isso, o rework da MF tá chegando, vai mudar a build da campeã e também vai fazer com que algumas MF suportes com certeza apareçam na sua fila ranqueada. E se duvidar, até a MF no mid. Mas aí com certeza a Riot vai nerfar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau! Confira o ebook Como Jogar e Carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane phase e os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o ebook, você leva também o Guia do Last Hit, com exercício eficiente para melhorar o seu farm, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.